Hummm... Tomando um cafezão aqui para me preparar para mercenários. Tá bom esse café, porra? Vinicius Samba Apresenta Resident Evil 4 Fala pessoal, retornando com o detonado de Resident Evil 4 E vamos aqui para o mercenários aí, terminando o reta final Sério, sério, vocês aí que são inscritos no canal há um pouco mais de tempo Eu não sei se... É que há muitos inscritos que vem, que vai... Mas quero saber quem está lá desde o início do Chrono Trigger Quem lembra, eu sempre falo reta final Quando não está na reta final, tipo uns 5 vídeos antes Mas agora realmente está na reta final Porque reta final tem que ser antes do último, né? Ou um, dois antes, mas não cinco, seis, cara Nem seis o cara vai terminar a entrar Então estamos aí, né? Eu falo isso então do detonado É quase de prática Eu falo aqui também Mas na reta final do mercenários Não do detonado Esse detonado está me saindo um pouco louco Já era para mim ter terminado o detonado Se fosse só a campanha do Liu Mas como eu faço 100% Aqui o bagulho é doido Aqui não é pseudo detonado Aqui é detonado, caralho Se eu ponho a porra do título É porque eu vou fazer, né? Então tá... Me preparar porque o Liu é triste Puta... Vamos lá, vamos lá Vamos sortear aqui De um A quatro Só deixa eu atualizar Pra sair esse número E vamos sortear agora De um A quatro É do nível, né? Porque eu sei que vai ser só o Liu Então... Saiu, 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 saiu Um Um só já foi, caralho Saiu, 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 saiu É o três ou dois, velho Não tem... Ah, quando eu olho ele, né? Dois No cego Aí eu acho que vou encerrar um pouquinho, hein? Como deu? Isso aí Só faltando dois níveis Penúltimo vídeo de mercenários, vamos lá Ai, o Liu Ai, o Liu é... Mano... O Liu eu não vou conseguir fazer... Mano... Acho que eu vou fazer cem mil aqui com o Liu Não, meu... Não tem como passar o... Ai, a pontuação do... 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 Opa E a galerinha do mal Uou 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 Dá pra acertar um explosivo? Caralho Tô tentando acertar a hora essa parada Essa foi-se aí, foi-se e foi-se Nessa foi-se Porque foi-se e não foi-se, né? Ô, foi-se, vem cá, foi-se Não foi-se, porra Opa, tem um cara atrás de mim, velho Ô, vocês parem de pular do teto, hein? Mano... Mano... Que bug foi-se Uou Calma Nossa Que isso? Apelação Cada... Mano, meu céu, vocês viram? Deu sem correr que saiu o bicho Opa Isso aí mata Isso aí mata Tô falando, cara Com o Liu vai ser... Tenso Flash Ah Eu tô no bando demais, olha o que é ruim Eu acho que eu tô no bando demais É possível isso Não... 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 Não é possível Não tem dois cegos, né? Tendo dois, tá... Tá grande Surpresa, m**** Ah, o quê? Não, 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 velho Tadizoa com a minha cara Cego Mano... O meu problema tava... Eu cego aqui O... O Krausser não era problema nenhum Pra minha... Caralho Tá grande Lanchinhas Tá Vamos lá, mais uma vez Nossa Eu fui muito bem na partida anterior, hein? Tô até sem vontade de cortar Eu fui muito great, cara Nossa Fui tão bem assim Cegueira boa Cegueira é boa Vamo... 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 Inferno Vai pro inferno Isso. Descendo para morrer, ó. Boa. Aqui tem mais sentiária. E planta. Tem que destruir esses barril com o Leon, tem, ó. É, tira a flecha da sua mãe que ela gosta. Eu tenho que perder, eu não posso ficar perdendo vida aqui, ó. E o cego não pode aparecer aqui, velho. Aqui ele até podia aparecer, porque eu tô protegido. Mas lá naquela parte, onde é aberto, ele não pode aparecer de jeito nenhum. Morre aí, por favor. Dropa a bala, dropa. Nossa. Cabo. Perdeu o combo de volta. Batiu. É, eu perco muita bala mesmo atirando no peito. Vocês têm razão. Mas eu perco menos tempo. E vocês têm que me dar razão. Eu perco menos tempo, cara. Tá achando que eu ia acertar os dois mesmo, né? As duas flechas. Sai, mano. Nossa. Vamos ferrar. Os bichos não param que vão acertar a flecha. Beleza. Sem bala. Uh. Não, não, não. Meu Deus do céu. Isso. Vem. Vem pra nós. Explode geral aí. Plantinha. Vem. Para de vim pelo lado, ó. Vagabundo. Não, esses demônios das flechas estão fudendo com tudo. Ai, eu quero saber como é que eu vou matar o cego. Nossa. Não tinha mais ninguém contigo? Não, não. 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 O que é que eu vou matar o cego? Não. 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 Bala pra caralho! De doze! Nossa, não tá funcionando! Meu Deus, cara! Esses caras flash são muito chatos! Tcham, não tá funcionando! Novo! Tcham! 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 Tcham? Tcham! 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 O que aconteceu aqui? E aí? Vocês acham que... Não não não. Espera aí. Tenho duas. Mas qual que vou matar o outro cego? Qual o problema do primeiro? Primeiro até vai no... Opa! Que estrategia, cara! Ah véi! Ele faz as coisas... Meio que... Do nada, mano. Vou ter que usar outra granada agora. Vamos ver se eu consigo na estratégia. Ó, ele não se virou, vagabundo. Matei! Ah, que as granadas eram fortes. Opa, granada de mão, boa. Não conseguiu vida, eu não quero vida. Granada de mão. Vai aparecer aquele de ferro, que não adianta ter granada não. Que a granada não afeta a isso. E ó, tem um vida já aqui. Acabou. Nossa, tem muita bala de doze. Acabou. Acabou. Nossa, tem muita bala de doze. Acabou. 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 É, eu tenho que tirar com a doze na cabeça. Meu Deus do céu! Os demô... Eu consegui um dos 60 mil tá bom. E o cego vai aparecer com certeza. só, tem muita bala de doze na cabeça. Não foi algumas balas. Pode tirar na cabeça cara. É muito boa. Isso só! Olha só, velho. Pode tirar na cabeça cara. Olha só. Vai pros inferno, vai. Há porque eu consigo.. ...o lhe para não se dagegen! Temos que me dizer a minha cabeça! Opa! E aparecem uns dos Vagabundos... ... Com a proteção na cabeça. Tem que dar pistola! Não. Vamos! Acabou, já. Não, ó. Faz ideia! Vamos lá, tô com... Quando o outro cego abrir a parte dele, vai ter outra vida lá. Eu não quero que ele abra. Eu consigo fazer 60 mil. Tem que precisar desse cego inútil de ferro. Mano, tô falando que não mata, véi. Não estoura a cabeça, tem que ser tão perto assim. Tá, já fez, já fez. Não venha cego, ó, perto. Não, não mirei na cabeça dessa vez. Ó aí, véi. Fui o mais perto possível agora. Ó, ó. Boa, isso. Tem que virar na cabeça, não acima na cabeça. É que é 12, daí eu acho que vai pegar. Ó, o cego não tá querendo aparecer. Boa. É isso que eu quero. Não sei o que tem que fazer pra ele aparecer, mas... Sei que tá bom. Tá bom assim. Aparecer um cego em 5 minutos é raro, hein? É tipo achar um Pokémon Shiny, véi. É sério, mano. É quase impossível acontecer isso que tá acontecendo. A Sorge sai do meu lado. Depois de viu que eu me esforcei tanto pra passar aquela hora e o cego vem e me faz uma das mortes que eu queria mostrar na compilação das mortes e não em vídeo. Porque aí ele vai... Quando ele vai correndo na tua direção, assim, com a garra, ele pega a tua cabeça. Ele não pega teu corpo. E aquilo mata na hora. Não sei se a vida estiver cheia, acho que não mata. Não sei agora. Mas eu acho que até com a vida cheia, hein? Isso aí, galerinha. Conseguimos o miserável de 65 mil, mas conseguimos. Ai, véi do céu. Eu esqueci que é o Rank que tá com pontuação aqui, não o Esker. Tá. O Esker tá o quê no terceiro? Não sei agora. O que que sobrou pro Esker depois que eu fiz o primeiro nível? E o... É o último nível que tá com o Esker, ó. Ou não sei. Ô, Esker, cadê a tua? Tá. Resultado. Inimigos eliminados. 88. Pontuação. Ó, vocês viram o 88, cara. Foi o mesmo tipo... A quantidade de inimigo quase que eu matei com o Krauser. Então por isso que eu falo que combo é importante para fazer uma maior pontuação. Pontuação. 65 mil com 710. Máximo de jogos seguidos. 13. Classificação. 5. 13. A melhor pontuação ainda ficando para o Rank. Com certeza o Leon não vai fazer melhor pontuação em nenhum nível. Essa aqui é a real. Então só um pouquinho isso aqui, cara. Puta. E é isso aí, galera. Só falta mais um nível com o Leon. É, rapaziada. Tá terminando essa pagaça. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça. Aquela minha famosa frase que eu... Eu... Tô falando recentemente nos vídeos. Eu acho que é a segunda vez que eu vou falar. Mas aí o poder do mouse está em suas mãos para dar o like, se inscrever e comentar. Se você quiser, você o faça. Se você quiser, você não o faça. Está a sua decisão aí. Mas é isso aí. Se você curtiu, não esquece que o poder do mouse está em suas mãos. Só... É isso aí, galera. Até o próximo episódio de Wasteland Evil 4. Não esquece de ir no grupo aí. Para votar no próximo detonar no Parque Simps mais no canal. Entre lá no grupo. Eu sei que ele está meio paradão, mas eu vou mexer nele. Sei quando. Tem muitas coisas ainda para resolver sobre o canal e o grupo. E nesse ano aqui o canal vai ter várias novidades. Várias coisas legais. E eu acho que eu vou estar conseguindo o objetivo de postar vídeo todo o dia. Ou quase todo o dia. Pelo menos quatro vezes por semana já é lucro, né? Porque eu já... Antes eu postava uma vez por semana, né? Então é isso aí. Até o próximo episódio de Wasteland Evil 4. Acho que eu já falei isso. Um abraço a todos e fui!